E uma parceria literalmente deliciosa é para um quadro chamado Cozinha Criativa. Quem vai trazer receitas incríveis é a Escola de Gastronomia Chef Gourmet. O Tarcísio já está aqui com a gente, no nosso salão, vamos passar para outra câmera. Tarcísio, obrigada, né? Seja muito bem-vindo ao Vermaz, já está com a gente aqui na NDTV. Mas eu quero agradecer muito, muito de coração, assim, por você, já trazendo essa escola maravilhosa para Chapecó e já fazendo essa parceria com a gente aqui do Vermaz, porque a gastronomia é o assunto mais pedido por aqui. Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos que nos acompanham no Vermaz. É um imenso prazer poder participar aí com essa pessoa extraordinária desse programa que está retomando aí com força total. E vamos trazer muita novidade. A Escola Chef Gourmet vai trazer muita coisa boa para vocês poderem saborear junto com a gente pelas imagens da televisão. É isso aí. Temos a Cozinha Criativa. Amanhã a gente vai ter receita aqui ao vivo. Tarcísio, já vamos daqui a pouco passar uns ingredientes. A gente vai até a escola amanhã, o Rodrigo vai até lá fazer isso aí. Mas daqui a pouco a gente passa uns ingredientes. Fala um pouquinho como é que está a movimentação. Vocês foram corajosos de chegar aqui durante a pandemia. Eu estive na escola, mas o negócio está agitado por aí, né? É um momento desafiador. Chapecó nos acolheu, nos abraçou. E é uma cidade com tremendo potencial. É uma cidade que acolhe aí, se a gente for considerar, mais de 800 mil consumidores, com 800 mil pessoas aos seus arredores. E chegamos aqui, nos surpreendemos. A aceitação aqui da Escola Chef Gourmet está sendo extraordinária. Estamos tendo muitos alunos. E, claro, mostrando aí um diferencial, algo bem interessante para todos que amam a gastronomia, né? É isso aí. Para quem não conhece ainda, a Escola Chef Gourmet é uma estrutura incrível. Tem mais do que um restaurante lá dentro, a gente pode dizer assim, né, Tarcísio? Fica ali na Fernando Machado, quase esquina com a 7 de setembro. Vale a pena. Eu, agora no começo, estou um pouco sem tempo ainda, mas estou louca para fazer. Tem um curso para quem não sabe muito de cozinha, né? Isso, estamos aqui preparados para apresentar aí as pessoas que amam a gastronomia, formas diferentes, né, e principalmente práticas. Vamos aprender gastronomia na prática e aqui na Chef Gourmet. Vamos trazendo aí novidades incríveis para as pessoas. Aprender e comer, o que é muito bom. Tarcísio, obrigada pela parceria, a gente vai se ver muito ainda. Boa sorte aí, seja sempre bem-vindo. Estamos juntos nessa parceria aí. Até a próxima.